Olá adoradores do medo, espero que estejam bem. Hoje iremos repostar um dos vídeos do canal de terror, sobre ligações de emergência perturbadoras. Se você é sensível e se assusta fácil, recomendo não ver. Aviso dado partiu para o vídeo. Conheça seus medos. The Mask. No primeiro caso, um rapaz liga desesperado para a polícia, afirmando que depois de ver uma luz brilhante no céu, seu irmão que estava do lado dele desapareceu do nada e ainda falou que viu seres estranhos no local. O que? E aí, eu vi o que ele. E aí, eu vei ele, e eu vei ele. E aí, eu vei ele, e eu vei ele. Meu irmão é como, meu irmão é meu irmão. O que você está? O que é? Senhor, eu preciso dizer onde você está. O que você está? O que eu parquei na hora 56, lá fora da Lava Rádio, e eu estou indo para o recitamento. Eu estarei indo para o recitamento do bar. Senhor, o que as pessoas que estão falando foram as asasas da mulher, africano-american, hispanicão? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Pela descrição do acontecido, luzes brilhantes e seres estranhos, tudo indica que seu irmão Joey pode ter sofrido algum tipo de abdução extraterrestre. Se você fosse operador, acreditaria na história? Me diz aí. Talvez você já tenha ouvido essa ligação em outros vídeos, mas tive que colocar nesse compilado. Já que é uma das mais perturbadoras ligações recebidas na emergência. Se trata do caso do ataque do chimpanzé. Na tarde do dia 16 de fevereiro de 2009, o chimpanzé Travis, que era criado por Sandra Herold, e acabou atacando sua amiga Carla Nash, de 55 anos de idade, e deixando não apenas o seu rosto desfigurado, mas também com vários ferimentos terríveis. Durante o ataque, a criadora de Travis, Sandra, ligou para a polícia pedindo ajuda, mas o operador achou que era apenas uma brincadeira, e só levou a sério depois de ouvir os gritos do chimpanzé. Confiram a gravação. Quase é semeja... O chimp Goto até aí. O chimp brianou meu amigo. O problema está com seu amigo? Ah, por favor. O problema está com seu amigo, preciso saber. Assis oveste, com a joga, com a joga. Rápido, rapidamente. Por favor, rapidamente! Ele ataca meu rosto. O problema está. Ele ataca meu amigo. Quem ataca seu amigo? O chimp! Meu chimpanzé. Oh, seu chimpanzo está caindo, seu amigo. Ele foi derrubado. Hurry up. Hurry up, por favor. Tem alguém no caminho. Por favor, por favor, shoot ele. O que o monstro está fazendo? Tella-me o que o monstro... Ele foi derrubado sua face. Se o monstro se movem de seu amigo, deixe-me saber, ok? Então ele pode tentar ajudar sua amiga. Não, não, não. Ela está morta. Ela está morta. Por que você está dizendo que ela está morta? Ela está morta. Ele foi derrubado sua parte. Ele foi derrubado sua face? Tudo. Ele foi derrubado sua face? Listen, I think I'm going to play. I think I'm going to pass out. No, no, just breathe, ok? I want to stay with you on the phone until they get there. Listen, please hurry. Please, please hurry. Oh my God, shoot him! Sandra, I need you to stay in your car. Shoot him, please. I tried stabbing him. And he's hurt now too. So, so, he's going to attack anybody. I can't get out of this car. Sua amiga Carla Nash sobreviveu. uma voz chorosa e falando e confessando seu crime. E pedindo para ser encontrado. Porque não podia parar de matar. E essas ligações foram liberadas ao público. By your emergency. Please, don't talk this lesson. I'm sorry. I killed, I killed. I stand there 40 times. Kimberly Compton was the best one. I don't know what's about me. I'm sick. I'm going to kill myself, I think. Where are you? I'm just going to, I, if somebody dies with a hot seat on me, I killed both of them. I'll never make it happen. Calm down. You find me, I just killed somebody with an ass pick. I can't stop myself, I keep killing somebody. I'm out. Nessa ligação, podemos ouvir o desespero de uma menina, ao ver que seu irmão acabou com sua própria vida. Emergency 911. Help me, my brother's shit. What's your name? Mickey. What do you mean by your brother's dead? He killed himself. How did he do it? Once again. Okay, are you home alone? I'm home alone with my sister. Okay. Get somebody here, quit. Did you just find him, Mickey? Yeah, no, he's dead. Mickey, stay on the phone with me, hon, okay? E por último, uma mulher estava sozinha apenas com seu bebê, e percebeu que o homem queria entrar em sua casa, e assim chamando a polícia. Confira-o. Police department. A man is trying to break in my door. I don't know who he is. He said, let me in. You're doing what? He's trying to break in my door. What is your address? What's your name, ma'am? Karen. Karen, I want you to stay on the telephone, okay? Okay. Where are you now? I locked the front door and I'm at the store in the bedroom. Is there anyone with you? No, just my baby. Karen, are you still there? He's in the house. He broke through the door. He broke in. Karen, are you still there? Uh-huh. Shut the bedroom door. Lock it if you can and come right back to the phone. It's at the door. What? She's got to kill me. He's here. He's here. Are you still with me? With me? Tell him you've got the police on the phone. I've got the police on the phone. Who are you? Why are you here? He's in the bedroom door. I've got the police on the phone. I've got the police on the phone. Why are you here? Why are you here? Why? Karen? 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 Oh my God. Karen? Infelizmente o violentador fugiu antes da polícia chegar. Karen estava viva, mas com um trauma que levará para o resto da vida. Com certeza estar do outro lado da cena, ser um operador de emergência deve ser difícil. Ter sangue frio deve ser um requisito, porque ouvir histórias assim como a da Karen e não poder fazer nada deve ser difícil de aguentar. Mas e aí, quais destes áudios você achou o mais assustador? E se quiser a parte 3, me deixe saber nos comentários. E por último, e mais importante, bons sonhos. E aí, o que é 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 o que Obrigado.